Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. Podia tirar o chat da tela? Pesquisa aí, e-mail, não sei o quê. God, God. Você ganhou. Ó, tirados, tirados. Pô, a Zica era o chat, hein? Floresta Boreal, velho. Caramba, essa conta, ela é osso, velho. M.A. Faca mais God, né? Olha aí, chat badara, velho. Caramba, era só tirar o chat da tela, velho. Pra lojinha. Chegou na boa. Faca pra lojinha, velho. Tá aí, ó. Mega abertura de faca, né? Tá custando aí, deve tá custando. Voltei, voltei. Mil, mil reais estourando.